Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou parceira Magalu, estou aqui na minha loja que eu precisei fazer uma devolução e vou mostrar bem rapidinho como é o processo passo a passo. Se inscreve no canal e compartilha bastante. Gente, estou aqui na minha loja virtual, na página, né? A sacola aqui está vazia. Então, vamos procurar aqui o produto que eu comprei, veio com defeito, é a primeira vez que acontece isso e eu busquei a troca, né gente? A troca do produto. O que é que eu fiz? Eu entrei lá, deixa eu mostrar a vocês o produto, foi esse aqui, ó. Um fone de ouvido que ele veio com defeito e essa marca é bastante conhecida, pelo menos eu tenho essa marca e tem um ano usando e nunca deu problema, mas infelizmente comprei pelo site e não dei sorte, né? Veio com probleminha e fiz a troca. Bem, gente, para fazer a troca eu tive que baixar o aplicativo oficial da Magazine Luiza e no aplicativo oficial foi que eu consegui fazer a devolução. Então, aqui nesses itens embaixo, eu pelejei um pouquinho para descobrir onde é a parte que fica a troca. É nessa função aqui, ó, na última. Sua conta. E aí, gente, passando aqui nas informações de primeira mão, eles vão lhe enviar um código. Você, com esse código, pega o produto que veio com defeito, que você não se agradou, vai na agência do correio e mostra lá a atendente. E você já leva seu produto já embaladinho, com endereço. O motivo da devolução é super simples. Porém, tem esse desconforto, né? De você ter que sair de sua casa e ir até uma agência dos correios fazer a troca. Aqui, gente, é a página onde está os serviços solicitados, né? Que eles dispõem aí para resolver o problema da gente. No meu caso, foi o cancelamento e a troca. Deu tudo certo. Então, foi essa parte que eu não mostrei, que foi a troca, que eu tive que embalar o produto. E na agência do correio mais próxima de minha residência, eles mandam um código pelo e-mail e pelo WhatsApp. Chegando lá na agência, você mostra. É super simples. Aqui tem falando também, gente, um detalhe importante, que só é efetuado a troca com produtos da Magazine Luiza. Só é efetuado trocas com produtos da Magazine Luiza. E você também só vai poder usar o vale desconto em produtos do Magazine Luiza. É bem resumido, bem detalhado. Você lê com atenção os termos. Então, o que é que eu fiz, gente? Eu escolhi um ventilador. Aqui estamos no verão. Está muito quente, né? Estou precisando escolher esse ventilador ventilador mundial, que ele está por 142,49 centavos. Efetuei aqui minha escolha e vou adicionar compra, né, gente? Então, tem aí a função de frete grátis para me retirar na loja e receber em casa. Eu prefiro receber em casa pelos transtornos de não precisar sair, outros transtornos que a gente tem no nosso dia a dia. Eu escolhi sem garantia e somente a garantia do fabricante, que já é um direito, o nosso, né, adquirido. Aí, efetuando aí a compra, vai aparecer lá para a gente utilizar o cupom, né, de desconto. Vai aparecer aqui. Aqui, como foi no meu caso também, gente, lembrando que minha compra foi feita no cartão de crédito. Então, já debitou o valor, já vou pagar a primeira parcela aí, que eu parcelei, né? Em umas parcelas suaves e depende da forma que você comprou o produto. Como o meu foi no Vale Compra, eles liberam esse acesso daqui a 15 dias para você poder fazer o estorno, né, em mercadorias da própria casa, Magazine Luiza. Aqui é o código. Em seguida, estou vendo aqui o detalhamento do produto. Ele já foi notificado, né, que eu escolhi o ventilador. Eles também são super ágeis, mandam mensagens de WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!